Quatro palavras interrogativas você já conhece de aulas anteriores. Dois pronomes, e dois adverbios, e hoje temos o adverbio van, que significa quando. Da mesma forma que quando, em português, van é usado para perguntar em que momento do tempo algo acontece. Pode ser usado para se referir ao futuro. Quando você vai comprar a cerveja? Para se referir ao passado. Quando ele fez isso? Ou o presente. Quando é o aniversário de vocês? Vamos ver mais exemplos acompanhados de possíveis respostas. Quando chegamos? Chegamos em três horas. Ou simplesmente em três horas. Quando é a festa? A festa é amanhã. Quando o restaurante abre? Ele abre às dez horas. Vamos aprender agora uma preposição que também está ligada com o tempo. Mas antes disso, se você se beneficia com esse canal e quer aprender os reikiano, considere se tornar um apoiador do canal pelo catarse e ter direito a alguns benefícios. A preposição de hoje é side. Essa é mais uma das preposições que é sempre seguida pelo dativo, nunca pelo acusativo. Sua tradução é desde. Ou seja, ela indica o ponto inicial no tempo de algo que ocorre até o presente. Vamos ver exemplos. Você também pode usar side junto com um período de tempo para indicar quanto tempo algo acontece, correspondendo, nesse caso, ao nosso uso do verbo a em português. Você também pode usar side antes do adverbio van. Desde quando eles moram ali? Desde quando ele está esperando na janela? Bem simples, né? Obrigado aos apoiadores do canal que ajudam a garantir a continuidade do trabalho aqui. Que tal você se tornar um apoiador também? Confere as vantagens no catarse. Você também pode fazer doações espontâneas via Pix ou Paypal, doando qualquer valor. Qualquer realzinho já ajuda. Deixe seu apoio também se inscrevendo, ativando as notificações e deixando a sua curtida. E dá uma olhadinha no meu Instagram. Obrigado e se inscreva no canal. Até mais. Tchau.